Vamos sortear alguém pra ganhar um depósito de 50 dólares aqui no CSGONETE. Usando, é claro, o cupom SORT. A pessoa escolhe se ela vai querer abrir uma caixa do Saulinho ou se ela vai querer aprimoramento. A caixa é certeza que ela vai sair com algum item. Travou, hein? Freio, tá com o tácum imã? Tanjiro, tá aí, Tanjiro? Já pergunto pra você, responda aí no chat. Você quer aprimoramento ou quer garantir a caixa? Como você preferir, meu querido. Vamos depositar aqui pra ele via PicPay. Usando, é claro, o cupom SORT que dá 40% de bônus, 50 dólares. O cupom SORT vai jogar esse 50 pra 70. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insumo. Vamos lá, Classic. 120 dólares tá legal. 100 dólares já tá legal na real. Uma Shadow Autotronica. 5 dólares vai dar 3.64 e fecha. Nossa! Ah, mas de segunda apagou! Ai, coisa linda! Mano, a gente não gastou nenhum bônus. A gente não gastou nenhum bônus. Ainda tem 10 dólares de bônus. E digo mais, a luva da girafa. Aqui eu vou com 2,50, mano. 1,94% de chance. 1,94. Fé. Deixa eu pegar aqui a faquinha dele. Ó, chegou. Ela veio testada em campo. Aqui, ó. 520 reais. A gente depositou 50 dólares. Olha, ele já tinha uma baioneta muito top, inclusive. Agora ele tem duas facas. 5 dólares vai dar uma porcentagem aqui de 3,87% de chance. A gente tem 10 tiros de 3%. Fé. Longe. Deixa eu ver aqui. Mano, eu tô sentindo que tá pra vir uma porcentagem, tipo, razoável, tá ligado? Deu merda o primeiro. Tá lá! Paca e luva pro inscrito! GG demais! Pesa boa, velho. Mais um inscrito saindo com faca e luva. Mano, a luvinha voltou. Vamos solicitá-la de novo. Ela não está disponible? Essa luva aqui me parece interessante, velho. Sei lá. Essa luva aqui, ó. Ao black. Parece interessante essa luveta. A luvinha é case hard, né? Então bora, case hard. Mano, ele vai ganhar sabe o que agora com 1 dólar? 1 dólar vai virar uma carambite dopla. Imagina, velho. Imagina se isso acontece. Foi longe pra caralho. Qualquer coisa que a gente tivesse tentado. Mano, imagina se numa dessa o bagulho dá certo, mano. Mano, então o lucro aqui na conta desse inscrito foi 364 mais a faquinha de 520. Sendo assim, um lucro de R$884, um lucro de R$170 a partir de um depósito de R$50 apenas. Parabéns, meu lindo. Foi aí a luvinha, a case hard. Vamos ver elas lá dentro do jogo. Como quem não quer nada? A faquinha, naquele jeitão. Caralho, olha o float. 0.2220. Float 0.664. Então, mano, parabéns aí pelo profit. Quem quiser depositar no CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Vamos sortear um inscrito agora pra ganhar R$50 lá no CSGO.net usando o cupom SORTE. Foi. Eu abri em live a caixa, florista. Só que eu não vou falar o que veio. Pra quê? Pra vocês assistirem, né? O vídeo. Cookie da família Brilha. É o famoso cookie brilha. A conta dele tá em euro. O euro tá praticamente o dólar. Então, vamos depositar 50 euros pra ele. Usando o cupom SORTE, 50 euros vai virar 70 euros aqui na moral. Mano, na moral, 70 euros. Vamos tentar buscar alguma coisa de 70 euros, né, velho? Pra, tipo, já ficar legal. Essa Rush Coach aqui. Será que 5 euros vira ela? Duas tentativas, já foi por lá. Tá lá! 15 euros! Virou 69! Apenas três tentativas, mano. Apenas três tentativas. Agora, vamos em busca de uma Luveta. Uma Duct Tape. Já tá legal pra caralho isso. Mano, eu vou... Dez tentativas com um euro só. Por quê? Porque acabou de vir uma porcentagem de 5%. Então, creio eu... Ó, o DLC aqui. Acabou de ganhar com 1% a faquinha. Três. Quatro. Quatro. Tô aqui! Parabéns, DLC! Cinco. Seis. Já tem uma AK vendendo no mercado? Cagão, hein? Seis. Sete. Caralho! Olha o Profit aqui dessa AK que acabou de aparecer na tela aí, velho. Dez. Eu tô aqui. Parabéns, Scooby! Beitou. Tá, agora a gente já vai pra 5 euros de novo. Festa. Mano, o importante é que a gente conseguiu o Profit. Ó, ele já até aceitou lá. Ele já até aceitou. Tá aqui. Ele não tinha faca, pelo visto. Não tinha faca. Veio aqui, ó. 418 reais. 418 reais em dólar. Dá mais ou menos quase 80 dólares. A gente depositou 50 usando o cupom sorte. Deu bom demais, irmão. A gente depositou 50 euros, na real, né? A gente tem que colocar aqui em euros. 73. Foi um lucro aí de 23 euros. Tá bom demais. Tá bom demais, velho. CSGO.net, cupom sorte. Parabéns aí, Dora Sem Aventura. Clã, vamos sortear algum inscrito para ganhar 50 dólares no CSGO.net. Nossa, o Sonic Squad vai ganhar de novo? Não é nada. O Klaus! Não, vai pagar pro Klaus. Vai pagar pro Klaus. Ah, então é do IMRZK, velho. Strikers em FBS. 3, 2, 1, foi. Caixa sal. Nossa, imagina se pá. É a que nós pegamos isso aqui, ó. E jogamos pro Machado. Agora a gente deposita 50 dólares. Mano, eu vou naquela faquinha lá mesmo. Tá lá! Mano, ainda bem que eu aumentei pra 8 dólares, hein? Não ia dar certo. Se eu não tivesse aumentado pra 8, não ia dar certo. Bom, bom sorte, né, papito? 40% de bônus. Caralho, deu bom de novo? Caralho, em sequência assim mesmo? Caralho, 2% pegado? Meu Deus! Vamos aí, eu vou tirar a zica aqui. Vou tirar a zica aqui. 0,50 cento, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Agora a gente vai vir pro Miskim de 45 dólares. 31%. Para, 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 para! Mas tá bom, tá lindo. Ganhei uma faquinha pra ele. Tá maluco, ó. Já chegou, hein, mano? A notificação de troca. Aqui, ó. Aqui a faquinha que nós ganhamos pra ele anteriormente. E agora ganhamos essa daqui também. Tudo com cupom sorte. Just the chips. Blue chip aqui, ó. Blue chip. Na ponta e na ponta. Na ponta, 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 na ponta. Parabéns, meu lindo. Isso é sigam.net cupom sorte. 40% de bônus. Hoje eu tô em live há 14 horas, man. Eu vou meter ele o louco. Eu vou meter ele o louco. Se não for passar com pelo menos uma faca de 200 dólares hoje, eu... Vamos. De 50 dólares no CSGonet usando o cupom sorte. Today. É o... É do Amoxilina, mané. Tá aí, Amoxilina. Manda Steam senha e Steam guard aqui. Fic pay, cupom sorte, 40% de bônus. Cupom sorte que faz você participar também. Do sorteio mensal do mês de fevereiro de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores. Diferentes. Vamos lá. 50 dólares. Eu falei, vou cumprir com minha palavra, nós vai em busca de uma skin de 200 radoleta. É isso aqui mesmo. Para a corde case Radnett, nós vai tentar pegar isso aí com 2 dólares. De primeira. Não foi de primeira. Vamos lá, vamos lá. Existe um mundo de dar certo? Talvez. Só petisca quem arrisca, né? Não é uma frase dessa? Quem petisca, arrisca. Quem arrisca, petisca. Kafe, obrigado pelo sub, meu lindo. Mas vamos um all-in numa faca tipo de, sei lá, 75 dólares, velho. Já aumenta para 3%. É, não quis vir. Mano, chorinho. Como vocês já estão ligados, 30 dólares vai virar 42. Meu Deus, teria dado bom se eu tivesse dado tiro numa faca. Na primeira é a teriada do merda, na segunda é a teriada do bom. Dois. Ah, foi mais ou menos 3 ruins, velho. Mano, eu vou mais uma. Sei. We are the world. We are the children. Tá lá. Deixa eu ver o Proveble Fair. Proveble Fair aqui é o 92, a gente precisava de 7,2%. Ih, Mano, a moxilina não tem como aceitar nada. Você redefiniu ou ativou o extingo? A senha da sua conta foi redefinida recentemente. 15 dias tu vem aqui e solicita a faquinha. Fechou, meu lindo? Tamo junto. Naquele jeitão. 50 dólares na conta do inscrito usando o cupom SORT, é claro. Cupom SORT que dá 40% de bônus. Eu vou fazer uma loucura, velho. FACA! Chama! Uma caixa saulo. Uma faca. Tá lá. Tá lá. Essa, Navaja, notes disponíveis. Porém, porém, a Shadow. Tem várias faquinhas aqui interessantes, né, velho? Vamos nessa Shadow Freehand, que é bonita. É uma skin top. Proveble Fair 894. Pegou na bita, viu? 885 precisava. Olha lá, mano. Essa caixa é a caixa saulo. Mano, agora a Noé vai ruxar pra cima de uma luva, velho. É, aqui acabou. Vou ganhar uma faca, pelo menos. Obrigado, Saulão. Tamo junto, Viel. Espero que você tenha ficado super, hiper, mega feliz nesse profite insano. Na caixinha saulo. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insano. Tá aí a faquinha do inscrito. Toma ali. Naquele jeitão, 560 reais. Parabéns. Quem quiser depositar aí no csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Tchau.